Você lê as informações nutricionais dos produtos que você compra no supermercado? Não, infelizmente não. Bem raras vezes. Rapaz, não. Muito difícil. Não analiso. Se você acha que somente pessoas que querem perder piso devem olhar as informações nutricionais dos produtos que compram, prepare-se para mudar essa concepção. Nos últimos anos, a quantidade de produtos com gorduras em sua composição nas prateleiras dos supermercados tem aumentado e o chocolate está virando um dos maiores vilões da saúde. O chocolate é conhecido pelos seus benefícios, como a capacidade antioxidante das versões mais escuras e seu potencial para melhorar o humor. No entanto, o que muitas pessoas não sabem é que ele também pode conter uma quantidade significativa de gordura. No estado de Rondônia, cerca de 22% dos homens e 21% das mulheres foram diagnosticados com obesidade e uma das grandes causas pode ser o aumento da gordura em produtos como o chocolate. A legislação brasileira coloca que pelo menos 15% do produto produzido no Brasil deve ter cacau, enquanto os outros 75% estão disponíveis para que as empresas coloquem o que quiserem. A doutora Raiane Marinho, nutricionista clínica da Rolimmed, fala mais a respeito do assunto. Então, devemos prestar mais atenção na gordura do cacau, que ela é uma gordura saudável, que traz mais benefício para a nossa saúde, mais ricas em ácidos graxos moniinsaturados. O que são moniinsaturados? São gorduras que são benéficas para a nossa saúde. E ficar também de olho nas gorduras adicionadas nos chocolates, porque algumas marcas adicionam gorduras processadas, que são gorduras que não fazem bem para o nosso organismo. Por exemplo, um chocolate que tem 80% da gordura do cacau e do cacau, ele é mais saudável do que um chocolate que tem 50% de cacau e de gordura processada, porque ele tem a gordura processada, fazendo assim diminuir a qualidade desse chocolate. Uma das grandes preocupações com o consumo excessivo de chocolate é o alto teor de gorduras saturadas e açúcares adicionados, que são fatores diretos para o desenvolvimento da obesidade, doenças cardíacas e outros problemas de saúde. A doutora Raiane Marinho explica que o consumo moderado pode fazer uma diferença significativa no impacto sobre a saúde. A gente deve sempre avaliar nos rótulos as seguintes coisas, teor de gordura, procurar sempre um chocolate que ele tem pelo menos 70% do teor de gordura, ingredientes, evitar ingredientes como aditivos artificiais, conservantes, prestar atenção no excesso de açúcar, tipos de gordura, preferir gorduras mais saudáveis, vegetais, porque tem algumas gorduras vegetais que elas são processadas, e isso não fazem tão bem para a nossa saúde. E também procurar certificações, certificações de alimentos orgânicos, certificações que não contêm GMO, que são alimentos que a gente fala modificados. O consumo de chocolate é comum no Brasil, mas especialistas recomendam que se faça uma escolha mais consciente dos produtos. Marcas que utilizam maior percentual de cacau e menos gorduras hidrogenadas oferecem opções mais saudáveis. Contudo, é importante ficar atento aos rótulos. E buscar sempre a moderação.